Para todos aqueles que me dizem, Lili, nunca li nenhum Nobel da Literatura, tenho medo que seja difícil, tenho medo que seja pesada, aconselhas alguma coisa? Tcharam! Olá a todos, para quem não me conhece, eu sou a Lili de Lua de Lili e o livro que li esta semana foi A Mulher de Cabelo Ruivo, do Our Pamu. Um dos meus objetivos este ano era realmente começar a ler mais literatura estrangeira e eu decidi então realmente começar pelo Pamu que já andava a diar há anos. Este livro está dividido em três partes, na primeira parte nós vamos conhecer o nosso protagonista e o nosso protagonista é um turco de meia idade que começa logo no início do livro a dizer que a vida dele não foi nada aquilo que ele sonhou em criança. Ele vai falar um bocadinho sobre a sua infância, ele vivia com os pais em Bexictas, estão a ver naquele estádio de futebol muito conhecido onde joga o Quaresma, pronto, é aí. Quando ele era adolescente o pai desapareceu, por questões financeiras foi trabalhar para uma livraria, mas porque a vida acontece ele acabou por se mudar para uma cidade para trabalhar como auxiliar de um furapoços e é aqui quando ele se muda com o seu mestre, a sua vida muda para sempre. Primeiro por causa do próprio mestre, que lhe dá a atenção que o próprio pai acabou por nunca lhe dar e principalmente porque lhe contam uma série de histórias que acabam por marcar toda a sua vida. E é exatamente neste momento em que ele está na outra cidade a trabalhar incansavelmente que conhece a mulher de cabelo ruivo e se apaixona. Nessa época acontece um acidente no poço e ele pega nas coisas dele, foge e regressa para a casa da mãe para nunca mais voltar. Passamos assim à segunda parte do livro e nesta segunda parte vemos que o protagonista se esforçou muito para ser bem sucedido e passados 20 anos é um homem de negócios super viajado. No entanto, aquele dia no poço que o fez fugir torna-se quase numa obsessão para si. Esta segunda parte é muito mais rápida do que a primeira e acaba também por ser muito mais interessante e nesta segunda parte ele vai acabar por descobrir o que é que aconteceu ao mestre e acaba por reencontrar a mulher de cabelo ruivo que pela segunda vez vai-lhe transformar completamente a vida. A terceira parte do livro é sobre o ponto de vista da mulher de cabelos ruivos. Nós vamos acompanhar toda a sua vida e depois vamos perceber os elos de ligação com o próprio protagonista do livro e eu nem sei o que dizer sobre este final. É tipo, ainda estou a tentar digerir o final deste livro. Não sei se gostei, se odiei. E é um livro que eu aconselho a toda a gente porque eu não acho que seja um livro difícil de ler e tem uma história linda, 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 linda. Se gostaram deste vídeo não se esqueçam de colocar um like aqui em baixo, subscrevam o canal e até ao próximo vídeo. Beijinho grande!